Dados provisórios do comércio externo relativos ao ano de 2023 indicam um acréscimo das exportações e das importações em relação aos dados do ano de 2022 sobre o comércio externo. No ano de 2023, as exportações de capa verde totalizaram um acréscimo a volta de 12% relativamente aos dados do ano passado. A Europa continua sendo o principal cliente do arquipélago, absorvendo cerca de 94,1% do total das exportações capa-verdianas. Segundo os dados, a Espanha lidera o ranking dos principais clientes de capa verde na zona econômica europeia, representando 59,7% no ano de 2023, aumentando 5 pontos percentuais face ao ano de 2022. Nesse mesmo ano, os produtos mais exportados por capa verde foram os preparados e conservas. Em segunda posição estão os vestuários, enquanto os calzados ocupam a terceira posição com 5,7%. No que diz respeito às importações, no ano de 2023 registaram um acréscimo de 4,8% face ao mesmo período do ano anterior. O continente europeu manteve-se como o principal fornecedor de capa verde, seguido da Ásia com 14,9%, América com 12,8%, África 1,7% e resto do mundo 1,9%. Portugal lidera entre os fornecedores de capa verde, com 41,4% do total, seguido da Espanha, Estados Unidos, América e China.